Julieta Hernandes, a artista venezuelana morta no Amazonas, foi homenageada com uma pintura em um mural no bairro Jardim Floresta. Também conhecida como Palhaça Jujuba, ela chegou ao Brasil em 2015 e retornava para a Venezuela quando foi assassinada brutalmente. Artistas migrantes e roraimenses, além da população, participaram da homenagem. Uma homenagem eternizada em forma de arte. Diana é uma artista visual venezuelana. Amigrante, vive no Brasil desde 2018. Era amiga de Julieta há mais de 15 anos e lembra com muito carinho da alegria da artista. O mural e a atividade do domingo surgiu como uma necessidade de a gente drenar um pouco a tristeza e a dor. Ante tudo o acontecido, alguns artistas migrantes nos juntamos para tentar fazer alguma coisa. Alguma coisa para mostrar respeito e para mostrar respeito justamente para essa artista integral maravilhosa que era a Julieta. Então, foi um evento que, enfim, foi bem colaborativo, uma homenagem necessária, pelo menos para mim, que ela era minha amiga pessoal também. O Luiz também era amigo de Julieta. O artista visual foi responsável pela arte do mural e um dos mais de 100 participantes, entre artistas migrantes, brasileiros e moradores, que também ajudaram na pintura. Várias emoções, né? Tipo, aquela emoção de uma vez mais, uma homenagem, uma nova homenagem para um artista morto, né? Infelizmente, né? Sempre meio que é assim, né? Mas, mesmo que seja assim, a gente vai estar aqui para homenageá-los também e para dar essa voz, né? Essa voz que tenta calar, mas que ainda fica, né? Ainda fica falando e mais agora com essas obras, né? Que é a nossa intenção, né? De materializá-la, né? Não deixar essa notícia voando assim no ar e muito menos numa nuvem na internet, se vandalizando, se não, isso, dando uma amostra de coletividade, de união. As cores da bicicleta e da artista em desenho estão na parede do Instituto Biriba, no bairro Jardim Floresta, um local dedicado a resgatar vidas por meio da música, da arte e da capoeira. O trabalho do Instituto Biriba envolve desde criança, adolescente, jovens, trabalhos com imigrantes também venezuelanos, que praticam nossas artes aqui no Instituto. E acolher esse movimento cultural, né? De uma força gigante em prol da Julieta, para mim e as pessoas que fazem parte do projeto, foi muito significativo, até mesmo para ressignificar esse local, que além de ser um espaço cultural, é um espaço público. E a gente consegue trazer a comunidade, a sociedade para dentro do espaço. E esse movimento, eu acho que levou muita luz para a família da Julieta. Julieta pedalava pelo país, levando alegria. Era a palhaça Jujuba. A Julieta Hernandes tinha 38 anos e a 8 estava no país. Ela fazia parte de um grupo de artistas que viajavam o Brasil fazendo apresentações. A migrante conheceu nove estados brasileiros e agora estava pedalando de volta para casa. Queria rever a mãe na Venezuela. A jornada de Julieta foi interrompida por uma ação covarde. Ela foi assassinada em Presidente Figueiredo, no Amazonas. Um homem e uma mulher foram presos, suspeitos do crime, que chocou o país. Julieta não viaja mais, pelo menos não pedalando pelo país. A viagem dela é pela lembrança e pela arte que espalhou pela vida de muita gente. É a saudade que vai mantê-la viva. Ela sempre mostrou para a gente o que é a liberdade. Então, eu acho que isso é muito importante de ficar com nós, especificamente com nós mulheres, porque nos convida a realmente não ter medo. Apesar de muitas circunstâncias, a gente não pode ter medo de ser o que a gente é, sobretudo mulher e artista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto